Companheiros e companheiras, terminamos essa semana com uma luta dura dos metroviários realizada na última quarta-feira, mas uma ao mesmo tempo dura, mas vitoriosa, porque a categoria deu uma resposta importante ao governo, com muita unidade, tivemos uma participação de quase 100% dos trabalhadores na nossa greve, e nós terminamos com saldo positivo, ainda é parcial a vitória, mas terminamos com saldo positivo, porque o tribunal apresentou uma proposta de conciliação, que de fato é uma proposta de conciliação que preserva os nossos direitos, que o governo queria retirar, e também amplia o valor de reajuste que o governo queria conceder. De qualquer forma, o governo se mostrou muito intransigente, não aceitou a proposta do tribunal, vai a julgamento, e o governo promete ainda retalhar e recorrer ao TST, mas o que eu acho que é mais importante dessa história é que o governo tentou de toda forma desmoralizar os metroviários. Infelizmente, nós conseguimos dar uma resposta, e quem no final do dia se demonstrou como o grande intransigente do processo foi o próprio governo. Eu queria muito aqui agradecer a solidariedade que nós recebemos dos partidos, dos nossos parlamentares, das entidades, eu queria agradecer a todos e dizer a nossa luta não terminou, querem nos despejar, nós vamos tentar, vamos resistir, estamos tomando todas as providências, temos recebido muita solidariedade também, as quais eu quero agradecer a todos que estão enviando, e dizer que a luta vale a pena. Nós terminamos a semana com a convicção de que é melhor lutar, e que é bom lutar, porque a gente sai com a alma muito mais lavada, e mais do que isso, a gente tem a possibilidade concreta de vencer. Muito obrigado, e um abraço a todos.